A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 11ª Sessão Extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Antes disso, um minuto. Chama o presidente. Um minuto, vereador. Como o presidente Tiziano se encontra presente, chamo ele para assumir os trabalhos. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Antes de mais nada, parabenizar o vereador Lamé por ter conduzido muito bem e respeitosamente e com muita democracia a nossa sessão de hoje. Obrigado, vereador Lamé. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Janete nessa extraordinária por questões já de compromissos que ela tem em relação a questões de saúde que ela está defendendo a cidade. Item 1º ao senhor secretário para leitura. Item 1º. Leitura e deliberação do projeto de lei nº 1005-23. Altera a lei nº 7550-19-4-17, no qual concerne a estrutura organizacional da Secretaria de Gestão. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Altera a lei nº 1005-23. 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 ... Encerrada a votação, consideradas as comissões para justificar, vereador Maurício Brinquinho. Bem rapidamente, não vou nem usar todo o meu tempo, é só colocando que eu estou deliberando, porque é uma prática dessa casa a gente deliberar todos os projetos para que as comissões debatam e depois a gente possa novamente debatê-los ou não aqui em plenário. Mas como é uma prática de a gente deliberar todo e qualquer projeto, então eu vou votar favorável, votei favorável para a deliberação do projeto da prefeitura. Registrado e justificado, vereador. Item segundo ao senhor secretário para a leitura. Item segundo, leitura e deliberação do projeto de lei mil e onze barra vinte e três. Institui o canal de denúncia de contra-ataques nas escolas no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encerrada a votação considerada as comissões. Item terceiro, senhor secretário para a leitura. Item terceiro, leitura e deliberação do projeto de lei mil e doze. Torna obrigatória a presença de segurança em todas as escolas municipais, conveniadas ou particulares de Guarulhos. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto